E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DSS World AV8B NAD Attack, também conhecido como C-Hara. Estamos aqui de novo usando o C-Hara, fazendo mais vídeos sobre atualizações 2.7, das atualizações 2.7. Eu estou aqui no mapa alfa do DCS, que tem o beta e o alfa, se bem que o alfa eles dão outro nome, né? Mas as atualizações 2.7 só estão lá no beta. Aí eu estava fazendo os testes de lançando armamento com o C-Hara, com coordenadas UTM, e depois dê uma olhada aqui no DCS Alpha, parece que ela já está disponível aqui. Lá no DCS beta, quando você joga uma bomba, deixa eu dar um zoom aqui. Tá bom. Satélite. Quando você joga uma bomba em cima de uma estrutura natural do terreno, ela não está explodindo. Tem o efeito gráfico da fumaça, passa alguns minutos, mas ela continua intacta. Então a bomba não está tendo efeito em cima desse tipo de alvo, se bem que esse tipo de estrutura aqui, o JTAC não trava, por isso é só alvos fixos do mapa. Opa, quando, 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 deixa eu dar outro zoom aqui. Quando você coloca uma estrutura, opa, é aqui. Quando você coloca uma estrutura estática aqui no DCS e joga uma bomba em cima, ela funciona beleza. Eu estou com o mapa aqui nas coordenadas UTM-CA884620115, bem aqui na barra inferior esquerda aqui. Eu vou dar uma carregada, peraí, deixa eu ver o armamento que eu vou usar, se não me engano é GBU. Cadê você, meu bem? GBU-32 versão 2.B, vou levar duas, vamos ver como é que fica aqui. Vamos colocar as coordenadas UTM e vamos lançar as bombas. Peraí, só dá um salvo aqui. Estamos no mapa da Síria, pessoal. Deixa eu carregar aqui. Aguarda aí. Beleza, beleza. Já estamos aqui dentro da aeronave. Você viu que eu coloquei o óculos de sol ali? É a viseira, né? Mostrar aqui para você. Dá uma olhada. Está vendo o efeito da luz meio esvediada? É a viseira. Quando você tira ela... Viu? Sem viseira, com viseira. Sem viseira, com viseira. Vai com viseira. Deixa eu mostrar o alvo lá. Ixi, ixi, ixi. Deixa eu ver... Ah, está aqui. Deixa eu dar um zoom com o teclado, fica mais fácil. Não vai ter jeito de eu colocar o mouse lá, pessoal. Tem um comando que desabilita isso aqui. Mas funciona o seguinte. Essa casa que estamos em frente aqui, à direita, com o quintal que tem um varal ali. Aquele ali está parecendo um varal de roupa, né? E a anteninha lá em cima, é lá que nós vamos jogar uma das bombas. Eu vou acompanhar ela na hora que ela estiver caindo para ficar mais fácil. Então, essa vista é uma. A outra... É nessa construção estática que eu coloquei aqui, ó. Lá no beta, construções estáticas que você coloca no mapa, não tem problema de... Não, está funcionando, beleza. Mas quando é construção que faz parte do mapa, você joga a bomba em cima, ela cai, tem o efeito gráfico da fumaça, mas não destrói. Como lá é beta e lá o objetivo do beta é para fazer teste mesmo, tudo bem. Então, eu vim aqui para o alfa. Essa opção estava... Estava não. Está habilitada. Então, vamos usar. Deixa eu fazer um croque rapidinho aqui. Mapa. Mapa. L2. L2. Vamos dar um zoom aqui. A ideia é o seguinte. Esse aqui é o Waypoint 1 e esse aqui é o Waypoint 2. Eu vou navegar até lá, por isso, se for necessário, eu vou dar uma cortada no vídeo. Eu vou navegar até lá, porque aquilo ali fica na fronteira com a Síria. Aqui, ó. Cadê o mapa? F10. Mapa, mapa, mapa. Eu vou navegar até aqui, ó. Onde eu estou com o mouse aqui, ó. E depois nós vamos dar procedimento até chegar no alvo. Copiou? E lá, quando eu chegar no Waypoint 2, eu faço a configuração do armamento no sistema de coordenadas UTM. Eu vou dar uma cortadinha no vídeo, pessoal. Por isso, acompanha aí. Se eu vou dar uma acelerada, se eu vou cortar, tem que dar um jeito. Acompanha aí. Voltei até no Waypoint 2. Quando eu chegar lá, eu configuro o armamento. Não sei como é que eu vou cortar. Se eu vou acelerar o vídeo ou se eu vou simplesmente cortar. Acompanha aí. Vamos voar, vamos voar. Vamos voar, vamos voar. Vamos voar. Beleza, beleza. Já estão próximo do Waypoint 2 aqui. Eu vou fazer a configuração UTM. Configuração UTM. Funciona o seguinte. Nós vamos usar o Waypoint 2 como âncora. Quando o sistema criar as coordenadas lá para o alvo, e são dois. Quando eu criar as coordenadas para o alvo, que serão dois. Vou fazer um, depois o outro. É, vamos usar o Waypoint 2 como âncora. Então, você vem aqui em... Pera aí. Vem em data. Vai mudar essa página aqui. UTM. Beleza. A grade das coordenadas que eu preciso é a grade CA. Aperta até chegar a CA. CA é o 6. 6. Enter. É uma sequência de 10 dígitos. Você quer ver? Deixa eu mostrar lá dentro para vocês. Espera aí. F10. 6 dígitos. Satélite. 6 dígitos. Beleza, beleza, beleza. Aqui na barra superior à esquerda. Olha lá. O alvo vai ser isso aqui. Grade CA. Lá está 29, 6, 37, 6, 5, 0, 6, 2. Altitude, 2, 3, 3, 2. Altitude, não sei eu colocar não. Aqueles primeiros 10 dígitos lá, tem de colocar. A bomba vai cair bem em cima desse alvo aqui. Opa. Opa, desculpa aí. Bom, depois que você selecionar aqui... Vamos voltar. Cai o UFC aqui. Digita todas as coordenadas que você pega lá no mapa. Ou no editor de missão. No meu caso é... 29... 6... 37... 65... 0... 62. Confere. 29... 6... 37... 65... 0... 62. E dá Enter. Highway Point 2 vai ser mudado. Mudou. Você quer ver? Olha lá para onde ele foi, ó. Você já dá... Opa, espera aí. Você já coloca o sensor lá no solo para ficar esperto. Beleza. 46 milhas. Só apontar para ali. Espera aí. 44 milhas. 44 milhas. A primeira bomba será lançada nessas coordenadas. Olha lá, ó. Waypoint criado. Só que ali é precisão cirúrgica, como diz o pessoal. Espera aí. Só dá um. Agora um configurou o armamento. Mas tem a man... A G. Vou passar ele para cá. Aqui eu preciso das duas telas. GBU 32. Beleza. Selecionado. Só tem duas. Ali, ó. Está vendo esse... Esse... Botão aqui na sua manete? No seu manche? Esse aqui é o que troca os A-Points de posição. Para você selecionar ele aqui, você tem que apertar ele durante alguns segundos. E na hora que for liberar o armamento, é a mesma coisa. Você vai ter de apertar e segurar durante alguns segundos, até a bomba cair. Se você apertar e soltar, a bomba não cai. Então, para selecionar o A-Points aqui, vamos usar o seletor de A-Points de navegação seu aí. Eu vou deixar ele aberto aqui, essa tela, para ver quando a bomba cai. Então, segura durante alguns segundos o marcador de A-Points. Olha lá, ó. Zero. Já está marcado. Ali, ó. Quando chegar na área de lançamento, é só lançar. Vai ficar uma seta aqui, outra aqui. As duas... Eu vou soltar. Geralmente, o pessoal recomenda soltar em 100. Mas eu estive fazendo uns testes aqui. Eu vou ter de soltar o mais próximo do alvo. Bem pertinho mesmo, porque a coisa aqui está feia. Lá no beta, quando você solta próximo de 100, acerta o alvo de boa. Aqui não. Está sendo o contrário. Você tem de soltar o mais próximo possível do meio. Por isso, aguarda aí. Chegar lá próximo do alvo. Vou dar uma aceleradinha aqui. Coisinha rápida. Espera aí. Beleza. Já está contando aqui, ó. A partir dessa seta aqui, até aqui, é onde você vai lançar. Lá no beta, quando ela dá mais ou menos 100, que é mais ou menos aqui, você já pode lançar. Mas eu fiz um teste aqui. As bombas não estão caindo no alvo. Então, eu vou lançar mais ou menos nessa posição, ok? Depois que ele completar 100, em torno de uma contagem de 20. Acompanhe o HUD aí que vocês vão ver. Vou deixar nessa tela aqui para você ver a outra tela aqui soltando o armamento. Esse é só o primeiro alvo, pessoal. Esse aqui vai ser no alvo fixo aqui do terreno. Estrutura que já faz parte do terreno. Aqui, ó. Dentro da linha vermelha, você pode lançar. Mas eu vou lançar mais próximo do alvo possível. Vou dar uma acelerada aqui. Olha lá. Contagem regressiva. Eu vou deixar zerar aí 100. E quando ele estiver próximo de 20, eu lanço a bomba. Só para ver, sei lá, no mínimo, para ela acertar o mais próximo possível. Olha lá. Deu 100. Agora eu vou deixar... Olha lá. Está regredindo, né? Quando ele chegar no 20, eu lanço a bomba. Os testes que eu fiz foi isso que deu. Se não, não acerta, não. Olha lá. 40, 30. Lá vai. Aqui. Ih, ai, 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 ai. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Ih, meu Deus do céu. Eu vacilei aqui, pessoal. Desculpa aí. Aqui, ó. Safe. Deixa eu ver se dá tempo. Ha, ha, ha. Ah, vou ver se pelo menos chega a bomba lá, filho. Vacilei aqui, filho. Estava safe. É foda, hein? Isso é porque está mostrando como é que faz, hein? Mané. Deixa eu ver a bomba. Deixa eu acompanhar aqui para ver se ela vai acertar esse alvo aqui, ó. Talvez não. Talvez sim. Talvez não. Vai cair em cima. É. Ha, ha. Ai, ai. Pera aí. Deixa eu dar um zoom aqui. Pera aí. É. Me... Como diz o outro. Operação cirúrgica em cima e minha da casa, filho. Alvo destruído. Ha, ha. É isso aí. Eu ia até jogar uma bomba menor, mas eu falei. Vai que não dá, né? Essa informação do DCS não passa para nós, né? Em cima e minha do alvo. Destruiu. É isso aí. Deixa eu mostrar uma coisa lá. Pera aí. Aqui, ó. Aqui no alvo, quando destrói um alvo, ele fica assim, deformado, ó. Em cima. Então, pera aí. Deixa eu dar um zoom. Já vou lá para o próximo. Próximo alvo é esse aqui, ó. Opa. Cadê? É aqui, ó. Beleza. Só mudar um negócio aqui. Beleza. Primeiro alvo já foi executado. Agora vamos fazer o segundo alvo. Vamos colocar as próximas coordenadas que eu tenho. Pera aí, pessoal. Só zerar isso aqui. Vamos dar um zoom aqui. Vamos dar um zoom aqui. Você não, filho. Vamos tirar o sensor aqui do solo. Vamos zerar aqui. Beleza. Olha lá. Observe que ela está no waypoint zero, né? Um, dois, três, quatro, cinco, zero, um, dois. Que é o que eu tinha alterado naquela hora. Vou alterar ele de novo. Vou alterar ele de novo. Vamos em data. É a grade que eu tenho lá. Deixa eu ver qual que é. Ainda é a grade CA ainda. Grade CA. As coordenadas lá são. O do próximo alvo. Oito, oito. Quarenta e seis. Oito, oito. Quarenta e seis. Sete. Vinte. Um, um, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez disto. Deixa eu conferir aqui, pessoal. Vai que a bomba cai na casa de algum infeliz lá, né? Oito, oito. Quatro, seis, sete, vinte, um, um, cinco. E dá enter. Beleza. Próximo alvo criado. Vamos sair daqui. Aqui, ó. Esse aqui é o alvo zero e aqui é o próximo que eu criei. Você quer ver? Olha lá, ó. Beleza? Olha lá, ó. Dois. Vamos colocar o sensor lá no terreno. Beleza. Agora vamos apontar lá para o alvo. Moleza, né? Trinta milhas. Mesmo esqueminha. Aperta o botão de trocar aí, ponte aí, que o alvo lá no solo vai ser... Ele vai passar de dois para zero. Aí é o alvo que você vai jogar a bomba. Você quer ver? Pera aí. Só apontar para lá para ficar bonito no fio. E deixa eu subir aqui que eu estou baixo. Olha o sensor lá no solo. Eu vou apertar o waypoint dois. Olha lá. Ah, o alvo selecionado, pessoal. É só se aproximar. E lançar a outra bomba. Olha lá. O aro já começou a contagem lá. Só eu subir aqui que eu estou baixo demais. Deu para pegar aí? Eu vou fazer outros vídeos dos outros mapas. Por isso, não se preocupe. Coordenadas UTM, AV, 8B, Night Attack. Era para fazer lá no Betamon. O trem estava dando problema. Aí eu falei, deixa eu olhar lá no alvo para ver se esse recurso já está disponível. E já está. Opa, está tremendo, está tremendo. Calma aí. Mesmo esqueminha. Vou lançar o mais próximo do centro do alvo. Piloto automático. A linha vermelha agora. Antes tinha uma linha aqui. Agora é uma linha vermelha. O pessoal é cheio de frescura. Ele vai contar até 100 e eu ainda vou contar mais 20. Para ver se eu acerto o alvo. Bora lá. Coordenadas UTM, AV, 8B, Night Attack. Aqui no mapa da Síria. Bomba vai descer, senhores. Contagem regressiva. Contando. Ele vai contar até 100 e eu vou contar mais 20. Para ver se fica mais próximo do alvo possível. 80, 90, 100. Agora vai contra regredindo. Quando eu chegar em 20 eu solto a bomba. No meu caso, os testes que eu fiz foi o que deu. Senão eu não acerto o alvo. Não sei se é a altura ou se é a velocidade. Lá vai. Bomba descendo. Beleza, 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 beleza. Deixa eu ver. É, olhando assim parece que está indo para o rumo. Só dá um tempinho para ela lá, pessoal. Deu para pegar aí? É, as coordenadas UTM. Ou você pega lá no editor de missão. Ou aqui no mapa, quando você começar a sua missão. Ou no seu brief aí, né? Essas são as coordenadas mais precisas para atacar alvos fixos aqui no terreno. Tá com o cara que vai para lá, filho. GBU-32. Bora lá. Opa, não é aqui não. É aqui, ó. Acompanha aí. Uhul! Na mosca! Opa, 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 calma, calma. Eu gosto desse alvo. Faz um barulho de uma fumaceira danado. Deu para pegar aí, pessoal? Então, o que é que nós temos? Temos dois alvos. Um de estrutura natural aqui do mapa. E deu para acertar de boa. E outro de uma estrutura que eu coloquei. Lá no beta, a estrutura natural não estava destruindo o alvo. Mas, como o objetivo do beta é para fazer teste mesmo, né? E logo, logo eles devem passar essas atualizações para cá. Deve resolver o caso. Deu para pegar aí, pessoal? Vou fazer outro vídeo. Esquenta não. Aqui é no mapa da Síria. Esquece de dar o joinha, não. Esquece de assinar o canal, pessoal. Coordenadas UTM-AV-8B-Night Attack. Se rea. Valeu! Fui! Fui!